Qual é a importância de seguirmos o protocolo de TEF na nossa instituição? Protocolos servem para prevenir, protocolos servem para gerar indicadores, protocolos servem para ter os números que nos mostrem a eficiência do tratamento, a eficácia de toda a operação de operatização, controle de custos e o melhor resultado da segurança dos nossos pacientes. Resultados do paciente, a questão da segurança do paciente vir para o hospital e saber que ele terá toda uma sistematização do seu atendimento, que lhe proporcionará segurança para que ele não se envolva algum evento de acidente vascular, como um tromboembolismo dos membros inferiores ou com a embolia pulmonar. Isto traz tranquilidade para a equipe que também trata desse paciente e segurança para o médico e trazer o seu paciente para a instituição. Aumentam as chances de que a gente tenha um desses eventos, que o paciente venha desenvolver então um tromboembolismo do membro inferior ou uma embolia pulmonar, o que acarretaria num tempo maior de interação, com maiores custos, tanto para o paciente como para operadores de saúde e até mesmo para o SUS, e uma insegurança da equipe, ou seja, da equipe médica em trazer o seu paciente para uma instituição que não preconiza a utilização de um protocolo como esse. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto